Já pode ir, já pode ir. Bom dia, bom dia, Aridi Arimatea, conforme eu anunciei para vocês no Forró Bodó, especial do Forró Bodó, Aridi Arimatea, com seus músicos, daqui a pouco a gente apresenta todo mundo, mas bom dia Aridi. Bom dia Silêncio, bom dia ouvintes do Forró Bodó, estamos aqui novamente, graças a Deus. Que maravilha estar aqui com você, essa música de verdade, o Forró de Verdade, o Forró Pé de Serra, na voz de um talentoso e jovem sanfoneiro. Obrigado, obrigado Silêncio. Fizemos um especial aí, vamos passar ainda um roteiro enorme, só com sanfoneiros. Isso é legal. Cantores e sanfoneiros, é o Forró Bodó especial, sanfoneiros e cantores, tem um monte. Tem um bocado. Vai te dar uns dois programas especiais. E você, como está ali? Eu estou me arrastando. Você arrastou? Então, João, é que vai ser sobrado. Eu estou me arrastando porque a gente vai chegando aí perto do Sanfone, é uma luta merda. Você sabe, os colegas que estão ouvindo os forros, eles sabem, para a gente começar a montar a agenda. Mas, graças a Deus, já tem uma luz que aparece aqui, ultra por lá e vai se formando. Você está montando a agenda e está espalhando, as propostas estão sendo espalhadas. Estão sendo espalhadas e, se Deus quiser, a gente vai fazer um Sanfone melhor do que o ano passado. Sim, com certeza. Vai ter que ter essa certeza, né? E a líder de Arimatéia, e essa sua vida de ator? Você lembra, eu fiz o filme A Lua Dentro do Tempo, né? E é o seu Valença, mas assim, o filme passou nos cinemas, passou aqui no São Lívio, eu assisti acho que cinco vezes. Mas, mas tu fosse lá assistir cinco vezes para te ver cinco vezes. E teu padrinho, o seu Valença. Não tem uns colegas que diziam, Arinha, eu vou assistir, mas sou boa se você for. Aí eu, é, é, é. Para tirar um, para tirar um, no céu, com você. Não era, rapaz. E a moça lá do cinema dizia, Arinha, quando você vier, você avisa para a gente colocar no site e fazer aquela mídia para dar mais gente e tal. Mas era sempre na surpresa, a turma me chamava e dizia, sou boa se você for, Arinha. Aí eu assisti umas cinco vezes aí, A Lua Dentro do Tempo no cinema. E a gente, não sei se eu falei de outra vez que eu vim aqui, ganhamos prêmios no Festival de Gramado, né? Que é um dos principais festivais de cinema do Brasil. Exatamente. Ganhamos no João Pessoa, que é o Festival Aruanda, também ganhamos prêmios lá. E o filme, para quem não assistiu, está no YouTube. Colocaram já no YouTube. E muito bonito, é uma qualidade muito boa. Foi filmado com uma película. E segundo o pessoal que trabalha com isso, assim, diretamente com isso, diz que é a melhor qualidade que se tem de filmagem, a película, né? É o seu investimento para fazer um trabalho bom. Mas depois desse filme, ainda não fiz mais nada de ator. Porque eu fiz... Você estava fazendo o principal, o meu ator cidadão da vida. É, exatamente. A gente tem que saber atuar na vida direitinho, senão... E a Arita com quem hoje, por aqui? A sala está cheia. Logo tem um distante ali, tão jovem, de cabelo branco. Quem é esse? É empresário de tanto... É Jair. Pode-se dizer também que é empresário. Ele trabalha na Polo Mix, que é a produtora lá que apoia a gente. Gênesis, é. Mandei um abraço para ele. Um beijo, viu, Gênesis. Muito obrigada aí, pelo seu carinho. Sai, seu artista aqui. Gênesis é gente boa. Gênesis ajuda de... Ele não ajuda só... Ele não trabalha só com a música. Ele tem a escola lá, né? É. Tem um pessoal que ele também ajuda muito na área de esportes lá na escola. Tem um camarada. Eu esqueci o nome dele agora. Ele trabalha com aquela luta. Com a luta. E Gênesis é um camarada que ajuda bastante. É verdade. Em todas as áreas. É Jair. Estou fazendo o projeto da Madriiva Centenário da Freira Franciscana no Cabo de Santo Agostinho. Que vocês já ouviram falar muito quem mora no Cabo. Mas vão ouvir falar ainda muito mais depois desse grande projeto. aqui do Centenário. E que Gênesis, o estúdio Apolo Mix, está apoiando. Está vendo? E Gênesis já ajuda assim de graça. E para Deus, né? Essa coisa voltada para... E que vai ganhar uns pontinhos lá no céu. É, né? É, muito. Aí, ali, como eu falei, é o Jair, né? Jair é o nosso amigo aí e tal. Trabalhando na Apolo Mix. É o Madai, né? É, o Madai, faz tudo, né? É, o Madai. E esse aqui ninguém conhece. Ele é o rei das redes sociais. É, é o Brasil. Falou em Aria, ele compartilha com a cultura. Tudo, é tudo. Até sem Aria, os colegas... Bom dia, fala aqui. Bom dia, Silênia. Um prazer imenso. Mais uma vez estar aqui com você. Ele é o amigo também. Ele busca amigo, né? Ele toca também, faz tudo. É o segundo Maguire, que nem diz o Kiko. E esse aqui do lado? Esse aqui é Kiko. Kiko sem ser do... Do Chaves. Do Chaves, né? Nem Kiko de Pernambuco. Nem Kiko de São Bianchi. É Kiko de Pernambuco. Bom dia, Silênia. Tudo bom? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você. E vamos abrindo aí a conversa. Eu vou pedir duas músicas aí, Eric. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos tocar... Vamos tocar... Chote, forró, baião. Pode ser desde, pode ser do outro. Nós temos aqui no arquivo. Vamos tocar desse CD aqui, que é o mais novo. É Casa da Solidão, uma música de Gine Monteiro, a faixa 6. Certo. Música que já foi muito trabalhada e o pessoal gostou muito dela, né? Casa da Solidão. E depois? E depois a gente pode escutar uma que eu cantei. Alceu Valença cantou comigo. Dia de Cão. Dia de Cão. Essa tá sempre no Forró Bordó também. É, de vez em quando eu escuto. Então vamos ouvir Arinde Arimateia cantando. Casa da Solidão e em seguida Terricão com a participação de Alceu Valença. Voltamos já já. Música Eu construí uma casa pra nós dois morar. Música E hoje vejo dentro dela só a solidão. Música Construí uma casa pra nós dois morar. Música E hoje vejo dentro dela só a solidão. Música Não existe mais amor. Tudo pra mim acabou. Música Mas ainda existem marcas no meu coração. Música Não existe mais amor. Tudo pra mim acabou. Mas ainda existem marcas no meu coração. Música Não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro só Deus quem pode saber Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu. Se é pra chorar por sua falta Se é pra chorar por sua falta choro eu Não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro só Deus quem pode saber Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu Se é pra chorar por sua falta choro eu Eu construí uma casa pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela só a solidão E hoje vejo dentro dela só a solidão Música Não existe mais amor Não existe mais amor Que o futuro só Deus quem pode saber O futuro só Deus quem pode saber O futuro só Deus quem pode saber Duas palavras de amor Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu Se é pra chorar por sua falta choro eu Doas palavras de amor Doas palavras de amor Música Quando eu me vi perdido Meu peito gemetou Bateu de meu ferido Sofrido, doído, desenganou Quando eu me vi perdido Meu peito gemetou Bateu de meu ferido Sofrido, doído, desenganou Chorei na beira Do mais cruel precipício Olha pelo visto Eu ia me acabar Mas você ia passando Estendeu a sua mão Pelas ruas de São Paulo Você foi meu agasalho Naquele dia de cã Música Ao seu valer A larija de maté É um prazer imenso Tá cantando com você, meu irmão Pra mim o prazer é redobrar Música Quando eu me vi perdido Meu peito gemetou Bateu de meu ferido Sofrido, doído, desenganou Quando eu me vi perdido Meu peito gemetou Bateu de meu ferido Sofrido, doído, desenganou Chorei na beira Do mais cruel precipício Olha pelo visto Eu ia me acabar Mas você ia passando Estendeu a sua mão Pelas ruas de São Paulo Você foi meu agasalho Naquele dia de cã Música Jurei na beira Jurei na beira Do mais cruel precipício Olha pelo visto Eu ia me acabar Mas você ia passando Estendeu a sua mão Pelas ruas de São Paulo Você foi meu agasalho Naquele dia de cã Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E AS VEZES É CHARLES E AS VEZES É TONHÃO QUE É AMIGO, MUITO AMIGO DE ISAAC E É VIZINHO DE ISAAC LÁ EM PRAZERES O TONHÃO QUER ACOMPENHA A GENTE O CHAMPENHA TÁ COM CILÊNCIA É VERDADO MAS É UMA PESSOA ILUMINADA CHARLES BRAUER EM 20 E TANTOS TRABALHOS QUE EU TENHO ELE TAMCO HOCHO NOS 26 DIMAIS É SUPER PROFICIAL DENTRO DOS CDS E VINIL VEM DA ÉPICA DO VINIL EU SOU NOVA, MAS EU VEM DA ÉPICA DE VINIL ENTÃO? MAS VAMOS TOCAR O QUE NESSE CD? TEM MUITA COISA BOA POR AQUI A GENTE PODE TOCAR BECO DO LAVRADOR QUE É UM BAIÃO QUE FOI EFEITO PARA O FILME A LUNETA DO TEMPO DE ALCINHO QUE A GENTE JÁ FALOU A MÚSICA DE ALCINHO VALENÇA NÃO ENTROU PRO FILM MAS EU GRAVEI FICOU MUITO BOA E QUE EU FIZ UM SHOW LÁ NO TEATRO BOA VISTA ALCINHO CANTOU COMIGO ESSA MÚSICA BECO DO LAVRADOR A GENTE PODE TOCAR ELA AGORA PODE QUE MAIS FORA BECO DO LAVRADOR FORA BECO DO LAVRADOR A GENTE PODE TOCAR UMA MÚSICA QUE SERVI NACIMENTO CANTOU COMIGO TAMBÉM UMA MÚSICA DE SERVI É COLORIDO A VIDA MÚSICA MUITO BONITO SERVI FEZ A LETRA E EU CONLOQUEI A MELODIA A MELODIA ENTÃO VAMOS OUVIR PRIMEIRO LUNETA NÉ BECO DO LAVRADOR BECO DO LAVRADOR COM PARTICIPAÇÃO DE ALCINHO COMO VOCÊ CANTA ELE CANTOU AO VIVO COMO VOCÊ DO CHU E EM SEGUIDA VAMOS OUVIR VOCÊ CANTANDO COLORIDO A VIDA CONSEVI NACIMENTO E VOLTAMOS JÁ JÁ OUVINDO TOCANDO COM O GRANDE ARIDERI DELIMATO VAMOS VAMOS OUVINDO NO VIVO EU VOU CONTAR A HISTÓRIA DE UM RAPAIS QUE APANHOU DE DOIS DOENTE E DA BOLA NO BECO DO LAVRADOR DE DOIS DOENTE E DA BOLA NO BECO DO LAVRADOR Ficou com medo da vida, aos poucos se amufinou Para assarar a ferida, foi tão difícil, doutor Para assarar a ferida, foi tão difícil, doutor Recluso na própria casa, para aplacar o meu trão Ouvi a luz esgonzada, seu porra, sua sanfona E hoje aqui nessa feira, nossa carreira é lançada Tamo na trilha, senhores, do mestre Luiz Gonzaga Tamo na trilha, senhores, do mestre Luiz Gonzaga Eu vou contar a história, de um rapaz que apanhou De dor doente da bola, no beco do labrador De dor doente da bola, no beco do labrador Ficou com medo da vida, aos poucos se amufinou Para assarar a ferida, foi tão difícil, doutor Para assarar a ferida, foi tão difícil, doutor Recluso na própria casa, para aplacar o meu trão Ouvi a luz esgonzada, seu porra, sua sanfona E hoje aqui nessa feira, nossa carreira é lançada Tamo na trilha, senhores, do mestre Luiz Gonzaga 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 Queres ouvir o canto dos pássaros, o sabiá Montado na lua, dois corações se iluminar Depois da noite, juntar céu e mar Vem pra mim, poesia Vem pra navegar Vem pra navegar Vem passar no arco-íris Ver o mundo do sol chegar O seu olhar, uma cor diferente, brilhará E junto de outros seres É claro que serás Beija-flor em meu luar É claro que serás Beija-flor em meu luar Queres ouvir o canto dos pássaros, o sabiá montado na lua Teus corações se iluminar Depois da noite, juntar céu e mar Queres ouvir o canto dos pássaros, o sabiá montado na lua Teus corações se iluminar Depois da noite, juntar céu e mar Vem pra mim, poesia Vem pra navegar Vem passar no arco-íris Ver o outro sol chegar Vem pra mim, poesia Vem pra navegar Vem passar no arco-íris Ver o outro sol chegar No teu olhar, uma cor diferente, brilhará E junto de outros seres É claro que serás Beija-flor no meu luar É claro que serás Beija-flor no meu luar Que canção bonita, Servi da Cimenta Tocada por você, cantada por você É a coisa mais linda do mundo Valeu, Ari de Arimatea Eu que agradeço pela sua bela voz, Servi Falando no meu luar Falando no meu luar Som E ontem tem uma banda de viajar, e hoje para o carro da repomidada, que a boca de mim ia passar em uma barra de mim. Se eu tivesse ouvido uma voz pequena no coração, não dava que sofreram dessa solitão, se eu tivesse ouvido uma sacada, e ontem tem uma liberdade. Que música bonita é essa? É uma música nova, e já estamos gravando lá em Monteiro, no Studio de Idejinha de Monteiro, que estava até tocando lá na exposição, na reinauguração que teve. A gente está gravando ela, e acho que daqui uns dias está prontinho aí, que o povo via lá, flauta com violão e tudo. Ah, muito bom. E qual o contato de Arimatea, com o show, São João chegando, essas coisas todas aí, né? Me vender o peixe, para vender a sanfona, vender... Para ganhar o peixe, tem que vender a sanfona. É verdade, quem quer contratar Arimatea para fazenda, forrozão, para municípios, governo aí, né? Você pode ligar para a Paul Mix. Liga aí para a Paul Mix, qual o telefone? 999-78-1054. 999-78-1054. Fala com o Gênesis, é o cara. Nós vamos colocar esse telefone de Arie, vai estar no blog do programa, embaixo, e também nas fotos dele, né? Nós temos aqui, em cima, na TV Fava Borda, no canal do YouTube, vai ter também na descrição, telefone, contato, para ver seu e-mail. O site tem forrozeiros PE também, né? Também, né? Claudio está sempre aí dando uma parceria com você, né? Você pode clicar na... tem lá o banner de Arie de Arimatea, você vai para o YouTube, vai para vários... são linkados, né? Aí você clica no banner e você vê tudo. Vê cena do filme, música e tudo. É verdade, é. Então, esse telefone para contratar Arie de Arimatea. E vamos encerrar com quem, Arie? Quer mandar um abraço para acordar alguém nesse horário? Quer acordar quem? Nesse horário em casa. Os horários em casa. Os horários em casa. Acho que é bem ele que está dormindo. E aí? Vai Jair. Quer acordar quem nessa hora, né? O programa é tão cedo e tem que acordar o galo. O galo só se acorda de meu dia, se o galo está madrugado. Não, nós vamos acordar aí a turma em casa. O pessoal lá do Jânio, né? Alô, seu Gênesis. Alô, Bruno. Marlin, beijo para você, Marlin, viu? Naturando aí a corrente esse baixinho. Na hora da tua esposa, Aristeiro. Olha o Virgínia. O Virgínia. E seu menino que é sanfoneiro, né? É sanfoneiro, ele está estudando com o Julinho. Com o Julio, é verdade. O Julio César, grande professor. Ele é Virgínia sentando nessa cadeia e tu se aproxima. É, só olhando de longe, que nem Jair está ali. Ele está só olhando para a gente. Quer acordar alguém, Josivaldo, nesse horário? Quer acordar minha esposa. Alô, França, vamos acordar. Vamos acordar. Os cuis. Então, é isso. Vamos ter que encerrar o Forró Bodó dessa manhã. Com que música, né? Escolhemos duas aqui, né? Escolhemos o quê? Gasolina apagando fogo. Apagando fogo. Não, primeiro uma música sua para a gente ver seu talento aí como compositor. É velhos tempos. É, então velhos tempos é boa demais. É, em seguida um shot que a gente toca bastante, que é do Jorge Silva que você gravou. Jorge Silva. Gasolina apagando fogo. Gasolina apagando fogo. É, desde que você gravou eu deixei de tocar com ele. Então, vamos ouvir, né? Um grande abraço. Muito obrigada a você pela presença. Mas sempre tem pessoas que não têm orgulho. É, Jorge. Não, estou falando nada. Se lê também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço demais. Você, eu sempre, quando eu vou assim para esses programas que chamam a gente novamente, eu digo, tem que ter mais gente como vocês. para sempre estar vindo as portas, porque senão a gente não mostra nosso trabalho e o que não é visto, não é lembrado e tal, não tem como divulgar nossa cultura. É verdade. Mas a Rádio Universitária faz muito bem esse papel de divulgar o forró, o show do bairro e também outros gêneros musicais, mas principalmente o gênero do Nordeste do Brasil, né? Então, vamos ouvir para encerrar. Muito obrigada pela presença. Vamos ouvir Velhos Tempos com a Lídia e a Matéia. Em seguida, Gasolina apagando fogo. E voltamos no próximo Forró Bordócio. Um beijo.